Aí pessoal, eu fiquei uma semana sem estar acompanhando aí os bichinhos do viveiro A vantagem do viveiro é essa aí, você vai só trocando a água e a comida O chão todo sujo, ó Você vai trocando a água e a comida Que às vezes a correria do dia a dia não deixa você dar um pouquinho de atenção a mais, né? Mas a vantagem do viveiro é essa, você coloca, troca a água, comida e tá tudo certo Né? Tão bonitos, o cibemol Cibemol me parece que tá trocando de pena, fazendo a muda ali Né, cibemol? Tão bonitão, né? A sol tá com a croaca já inchadinha, né? A sol, não sei se cruzou, provavelmente esses dias ela tá barriando pro... Pra aquele cidadão ali, ó Tá barriando pra ele, mas não chegou a cruzar não, pelo menos no meu campo visual, né? Tá entrando no ninho toda hora, tá com a croaca inchadinha E aí, sol, vamos ver no que vai dar aí Você chegou aqui no canal Pra quem não me conhece Eu sou Alexandre Marvila Você está no canal Frutífero Mais um vídeo no meu canal Se inscreva, deixa o like, o comentário E um forte abraço do amigo Valeu!